Olá família, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje ele tá dizendo mais um vídeo de Naruto online pra vocês Desculpa aí, tá com minha cara amarrotada, mano, que eu já tô saindo já pra trabalhar e resolvi gravar esse vídeo rapidinho pra vocês, beleza? Eu peguei a veste, cara, sim senhor, era uma veste que eu queria muito, que a galera falou que é uma das melhores que tem aí no jogo, beleza? Ela dá aí, se eu não me engano, 300 de ataque e 300 de primeiro ataque, vamos só conferir aqui, mano Não ligue também com essas motos chatas aí, não, atrapalhando nossa calma, é isso mesmo É aqui, galera, é isso mesmo, uma veste sim senhor, certo? E aqui, ó, ela dá 300 de ataque, aumento do dano aí do Taijutsu e 300 de primeiro ataque, isso é muito bom Quando eu coloquei ela, mano, subiu 935 de FC, beleza? Subiu 935 de FC e ela sobe o status do meu time todo, né? É um exemplo, eu estaco o Shisui, o Shisui agora tá com 6249 de primeiro ataque O Madara tá aí com 3620, o Urenai 2433 e o Chamas aí com 3423, tá bom, tá razoável no time, beleza? Então é isso aí, cara, e quanto eu gastei pra pegar ela, galera? Olha, seguinte, se você quer pegar veste sim senhor, sim senhor, ela varia de 6200 lingotes ou cupons É, a 6800 barra cupons aí, lingotes, beleza? Então, tipo assim, e eu vou tá mostrando a tabelinha que eu fiz, dos gastos que eu fiz Pra tá, é, pegando ela aí, recrutando ela, beleza? Eu peguei ela aqui nesses eventos aqui das 10 caldas Que tá muito bom, cara, tá muito quebrado, como a galera fala aqui no jogo Quebrado, eu acho que é uma coisa muito boa, muito roubada, né? É, que vale muito a pena Então, tipo assim, mano, olha, se liga só Ela vai te dar aí amuleto de bandana Vai te dar um monte meu boca que eu vou tá mostrando pra vocês Vai te dar linha também Vai dar essas runas, mano, que vai aumentar muito o UFC, velho Aumentar muito mesmo o UFC Deixa eu ver o que mais, é, amuleto Magatama não interessa tanto Mas já ajuda também E sino, beleza? Eu peguei ela aqui E com o intuito desse, desse, desse evento aqui Pra quem ainda não sabe Eu acho que todo mundo já sabe Mas vale a pena ressaltar, né? É sempre bom A intenção é você achar as Jinchurik, mano As bestas de caldas aqui, beleza? Você achando ela, você libera mais aí, é... Prêmios, beleza? Então, eu gastei aqui no máximo 708 a 710 cupons barra e lingote Pra tá abrindo tudo E recuperando, recuperando não Pegando, tô recolhendo todos esses prêmios aqui, beleza? Agora vamos tá mostrando aqui Um monte meu boca pra vocês Que eu consegui upar, mano Eu dei um up muito top no monte meu boca, mano Se liga só É... O cenário tá no 9, mano O cenário tá no 9, certo? Agora vai ser puxado, hein, filho? 45 monte meu boca Vai ter... Vai ser tenso demais, beleza? E consegui botar, ó As paradinhas do óleo já no 6, mano Então, tipo assim Isso me ajudou demais, mano Aumentou muito a FC, velho Vale muito a pena Tá upando aí Um monte meu boca, beleza? Então, eu vou tá mostrando aí É... Agora os gastos, né, galera? Eu acho que só... Era só isso aí mesmo Tá bom? Agora eu vou tá mostrando os gastos aí Que... Que eu fiz pra tá recuperando essa veste Sim, senhor, beleza? Eu vou tá abrindo aqui minha tabelinha No... No Word, né, mano Que eu fiz, beleza? Se liga só, galera O que acontece? Eu coloquei aqui uma variação de 6.200k cupons barra lingotes A 6.8k cupons barra lingotes, beleza? Vamos lá Se liga só Vamos ver se fica de fácil entendimento pra vocês Pra quem deseja no futuro aí pegar essa veste, beleza? Vamos lá Na primeira rodada, cara Eu gastei 700 cupons barra lingotes Gastos E veio lá no evento 695 pontos Do total lá que eu abri tudo, certo? Consegui 5 freg da veste E sobrou 65, beleza? Consegui 5 freg da veste E sobrou 65 pontos, beleza? Isso aqui foi na primeira, mano Não gastei nada Não resetei Vale ressaltar aqui Se você... Você pode resentar até 5 vezes o evento Gastando 50 cupons barra lingotes, beleza? Eu gastei e por isso saiu mais caro Mas se a pessoa tiver paciência Sai por esse valor aqui mesmo, galera 6.200k cupons barra lingotes, tá bom? E aqui, ó Segunda rodada Que eu já resetei, certo? Gastei 710 cupons Você viu aqui que só teve uma variação de 10 Veio aí 790 pontos Total Do que eu gastei É... No caso aqui Esses pontos aqui É o que eu ganhei lá no evento, né? E consegui 6 fregs aí da veste E sobrou 93, tá bom? Uma coisa que eu notei, galera Quanto mais você reseta Mais diminui o rei Para vir fragmento e pontuação Então, tipo assim Tenha paciência, beleza? Eu... Eu como eu queria muito Eu gastei cerca aqui De 300 cupons barra lingotes Para estar resetando, beleza? E... E adquirindo aí mais pontos Mas o que acontece? Vai diminuindo o rei Então, tipo assim Pode ser melhor que isso aqui, tá bom? Eu não vou falar o resto Porque tá bem aqui Se você quiser dar uma pausa aí Eu acho que ficou de fácil entendimento aí Só vou falar só mais isso aqui Para ressaltar, beleza? Na terceira rodada Que eu resetei também Eu gastei 708 lingotes Barra cupons Ganhei aí 703 pontos no evento E peguei mais 6 fregs da veste aí Sobrou 36, beleza? Se você quiser dar continuidade Para ver a variação aí de rate Do evento Fique à vontade Só dá um pause no vídeo, beleza? Então é isso aí, galera Um total aí que eu gastei Foi isso aqui, ó 6.660 cupons Barra lingotes, beleza? Para você adquirir 50 freg da veste É uma veste que vai te ajudar bastante Tanto em ataque Quanto em primeiro ataque Para você que deseja ir Estar recolhendo Adquirindo E recrutando essa veste Tá bom? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Eu acho Eu acho que ficou de fácil entendimento Deixa aí nos comentários, tá bom? E amanhã tem surpresa para vocês, galera É isso mesmo Vou até adiantar e vou dar um spoilerzinho aqui Para vocês, mano É isso mesmo Aí, galera Olha quem vai vir para a nossa conta, velho 75 barra 80, velho É, mano Vai ficar bruto, não vai? É Deixei suas opiniões, galera Sobre o Deidara e a reanimação Deidara aí do que vai estar aqui para a nossa continha E é isso, mano Eu peço aí que vocês deixem aí nos comentários O feedback está legal, mano Mas, tipo assim Eu quero ver o que vocês querem ver, tá ligado? Tipo assim Algum evento É Uma BDS Uma GGN Um laços, entendeu? Laços é bem difícil fazer ainda, mano Porque eu estou chegando aí na beirada dos 40k agora, tá bom? Então é isso aí, galera Tamo junto Um abraço Deixa aquele like aí se você curtiu o conteúdo Se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito Ative o chininho, mano Ative o chininho Porque senão você não recebe as notificações, beleza? Tamo junto Um abraço Até o próximo vídeo E fui!